Outra é a briga envolvendo o safadão. Ah, ok, o Pernantunes e o Caio estão me informando aqui que a gente está entrando em contato agora com a Débora Nascimento, então a gente pode voltar no assunto dentro de instantes. Ok, se a Débora topar falar com a gente, garotinha da Vila Matilde, nossa querida Zona Leste. Débora, quiser falar, falar sobre tudo isso que está surgindo aí, está à disposição. E a Marina Rui Barbosa, a mesma coisa, e o Loreto também. Mas eu quero entrar agora no caso do safadão. Vamos lá. A briga envolvendo o safadão e a ex-Mileide Mihaly ganha um novo capítulo. A Mileide agora está processando Wesley Safadão e a Tiane Dantas quer quase um milhão de reais. E tem mais. Mileide quer proibir Safadão de falar o nome dela e do filho. Do filho do Ildi. Caçarola. O safadão não vai poder mais falar o nome do filho em público. Não, não vai. Explica essa história, essa briga. Você não vai, se ela conseguir essa decisão na justiça, né? Isso, se ela ganhar. A Mileide Mihaly moveu dois processos contra o safadão e a família dele. Esse processo é contra Wesley Safadão, a Tiane Dantas, a atual mulher dele, e a ex-sogra, a dona Bill. É um processo de calúnia, injúria e difamação. Nossa, tudo isso? Um processo, calúnia, injúria e difamação. No outro processo, ela pede uma indenização de 900 mil reais por danos morais. E ela está pedindo também na justiça para que o safadão e a família dele não falem mais no nome dela, nem do filho do ex-casal, né? Que é o Yudi, de oito anos, não falem mais o nome dele nas redes sociais. Ela alegra que ela está sofrendo linchamento digital por causa das coisas, quando eles colocam, quando eles falam dela publicamente, essa coisa toda. Só que é o seguinte, o safadão, ele soltou uma nota oficial dizendo que tomou conhecimento pela imprensa e redes sociais dessas ações judiciais feitas pela Milady, e que ele ainda não tendo sido oficialmente citado nos processos, ele disse que não foi, está cansado de novamente ter a vida exposta pela Milady, que foi ela que começou toda essa exposição em junho do ano passado, ela que começou a jogar na internet essa briga toda aí da família, que ele foi surpreendido, especialmente com o fato dela tentar, neste momento, calar a boca dele. Por quê? Não tendo nada para esconder, se coloca a inteira disposição... Ele falou que se ela não tem nada a esconder, por que ela está querendo calar a boca dele? E que ele se coloca à disposição da justiça para qualquer esclarecimento, para que ele coloque um ponto final nessa história tão desgastada. Então, o seguinte, a Milady agora vai à justiça, que é uma indenização financeira, que é quase um milhão de reais, 900 mil reais, processa o ex-marido e a mulher do ex-marido por injúria, difamação... Calúnia. Calúnia. E a ex-sogra, a dona Bill. A dona Bill está no rolo e ainda não quer que o safadão fale mais publicamente o nome da Milady e o nome do filho. Renato Lombardi conhece os assuntos jurídicos. Vai conseguir tudo isso ou não? Vai acabar? Não. Essa história de proibir ele falar do nome do filho, eu duvido, né? Você fala o nome do seu filho onde você quiser ter um filho, imagina. Agora, essa história aí, quando vai ter fim isso? Sabe quando vai ter fim? Eu acho. O dia que o safadão mudar de Fortaleza. Sair do foco. Porque toda semana tem um... Deixa eu fazer uma pergunta pra Fabiola. Esses escândalos da vida pessoal do safadão atrapalham a vida profissional ou a vida profissional do safadão vai de vento em popa? Acho que a vida profissional dele, não fiquei sabendo de nenhum show cancelado, não fiquei sabendo de nenhum contrato cancelado. Ele continua sendo um dos maiores cachês do Brasil? Ele continua sendo um dos maiores cachês do Brasil e o pessoal gosta muito dele, vai aos shows dele. Então, ele não tem, não vejo, não fiquei sabendo de nada que esteja prejudicando a vida profissional dele. Vocês perceberam que a cada uma semana, duas semanas, a semana retrasada teve o fato do menino que não pôde viajar pra uma universidade do Neymar. Isso, do Neymar. No outro, a outra vez é porque estavam grampeando o telefone, na rede social. Quando vai acabar essa história aqui? Impressionante isso. Não vai acabar.